Você sabia que Jesus foi tentado? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Mateus 4, Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto após ter jejuado por 40 dias e 40 noites. O verso diz o seguinte, mas Jesus respondeu para o diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa passagem é muito significativa, pois revela algumas lições importantes que transcendem a alimentação física simples e nos levam a refletir sobre a dimensão espiritual e o propósito de nossas vidas. Você vive na dependência de Deus? Ao dizer que o homem não vive apenas de pão, Jesus está destacando que a nossa existência não é apenas baseada em necessidades materiais. Temos uma dimensão espiritual e uma dependência maior de Deus para suprir nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Qual é a sua alimentação espiritual? A fome física é inevitável e precisa ser saciada, mas Jesus está ressaltando que a alimentação espiritual é igualmente importante. Para um desenvolvimento pleno e saudável, precisamos nutrir nossa alma com ensinamentos e sabedoria divina, através das escrituras e de uma relação próxima com Deus. Você conhece o poder da palavra que sai da boca de Deus? Jesus declara que o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa afirmação nos mostra que as escrituras têm um papel central em nossa vida espiritual e que elas contêm a orientação e o propósito que buscamos para viver uma vida justa e significativa. Você rejeita as tentações? O contexto em que Jesus proferiu essas palavras é significativo. Ele estava sendo tentado pelo diabo, que buscava desviá-lo do caminho de Deus. Ao citar as escrituras, Jesus não apenas rejeitou as tentações, mas também demonstrou a importância de nos ancorarmos na palavra de Deus para resistir às adversidades e tentações da vida. Assim, Mateus 4.4 nos convida a refletir sobre a importância de equilibrar nossa vida física com a vida espiritual, a depender de Deus para suprir todas as áreas de nossa existência e buscar a orientação divina nas escrituras para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Além disso, esse versículo nos lembra da necessidade de sermos alimentados pela palavra de Deus diariamente para crescermos em fé, sabedoria e amor. Meus amigos, meus irmãos, obrigado por curtir e seguir. Um grande abraço, um grande abraço a todos vocês.